Fala galera, mais uma vez estamos aqui trazendo para vocês um vídeo do nosso canal, antes de mais nada eu peço para vocês que vocês curtam o nosso canal, se inscrevam, dá um joinha embaixo aí, assine o sininho para receber todas as notificações quando a gente estiver com vídeo novo, dá uma força para a gente aí, então vamos lá, hoje o nosso vídeo é sobre a necessaire, vamos mostrar para vocês como fazer a necessaire personalizada do zero, então você traz as estampas aqui, essa necessaire aqui com zíper, então a gente vai precisar do que? é, de um, do cetim, né, vamos precisar do cetim, do nylon, certo, zíper, é, o fecho, né, e as estampas vão ser três, né, no caso que a gente vai fazer aqui, e as estampas tamanho A3, né, e uma prensa 40 por 60, no caso se vocês tiveram a impressora menor, e a prensa menor, dá para fazer também, só fazer a necessaire menor, tá, então a gente já vai dar início aqui para vocês. Olha, então eu vou falar aqui para vocês as medidas certas, tá, as impressões foram feitas no papel A3, mas a nossa impressão aqui é tamanho 29 por 39, tá, então esse é o tamanho da nossa necessaire, 29 por 39, ela vai ficar deste tamanho aqui, tá, então, a gente tem aqui três opções, a gente vai fazer um para enfermagem, pedagogia e para manicure, aí o nylon 600 vocês podem cortar exatamente 29 por 39, ou deixar um centímetro a mais, tá, na medida, já o cetim tem que ser sempre um pouco maior do que o nylon 600, para que o nylon não derreta na prensa, ok? Então a gente vai montar aqui a camadinha, o sanduichinho que vai ali para a prensa, e a gente já mostra para vocês como que é. Então pessoal, a gente já colocou aqui na prensa, tá, ó, a prensa aqui 40 por 60, a temperatura nossa aqui é 173 graus 30 segundos, tá, O nylon 600 vocês vão colocar o cetim por cima da parte que tem a borrachinha, tá, o outro lado do tecido vai ficar para baixo, tá, a gente já joga a arte por cima porque a gente faz a dublagem completa, tá, a gente não só dubla o tecido para depois fazer a sublimação, fazemos tudo junto, tá, então a gente já vai colocar aqui, vamos prensar. Ó, enquanto o tempo vai correndo, é só explicar aqui que nessa prensa aqui ela é um pouco mais, ela aquece um pouco mais que a outra, então a gente usa para fazer a dublagem 170 graus por 30 segundos, na nossa outra prensa que é a 38 por 38, a gente faz 200 graus por 20 segundos, tá, porque ela, as temperaturas variam, né, então a gente volta aqui assim que finalizar. Tá, então a gente já finalizou, já correu o tempo, né, os segundos, a gente já vai tirar aqui para vocês verem, é, a arte, ó, tá, papel de qualidade, né, é o que eu sempre falo nos vídeos, né, papel sublimático fundo azul, então a gente tem uma estampa de qualidade, né, uma sublimação ali de qualidade, então eu vou tirar para vocês aqui, trazer para a mesa, ó, perfeito, tá, a estampa é igual eu falei para vocês, o lado que tem o tecidinho, ó, o lado do tecido ele fica para baixo, o lado que tem a borrachinha, você joga, é, o setinho por cima e a estampa por cima do setinho e já faz a dublagem junto com a sublimação, tá, a gente vai dar um pause aqui, vamos retirar, é, as bordinhas aqui, né, o que está sobrando do tecido, tá, e aí a gente já vai para o próximo passo que é a costura, então a gente está cuidando do seu mais rápido possível para ficar mais curto o vídeo, certo, foi? Bom, então pessoal, aí a gente sublimou, né, aqui, vou aproximar para mostrar para vocês aqui, a gente deixa em torno de um centímetro aqui, tá, que vai ser onde vamos prender o zíper, tá, então mediu aqui, ó, mostrando para vocês, nem cortei, já deixei cortar, estou cortando agora, tá, fiz a medida aqui do tamanho do zíper, né, a gente cortou, agora a gente já vai costurar. Aí esse um centímetro, um centímetro para cada lado, tá, ó, para poder fazer a costura. Aqui, ó, costura reta, né, então você posicionou aqui na máquina, né, tá, e já vai costurar aqui, fazer a costura reta. Muito simples, muito rápido, né, você vai posicionando aqui, ó, já costurou um lado, é muito rápido, pessoal. Aí os mesmos um centímetro que estava, que a gente deixamos desse lado aqui, vai para outro lado, a gente destaca aqui, o zíper, vira o outro lado, ó, vou mostrar para vocês que é rápido. Como eu vou fazendo, pega a praticidade aí. Vim com a mão mesmo, aquele um centímetro, tá, só para poder deixar bem marcadinho, onde vai fazer a costura. É, bem tranquilo, ó, realmente. É uma máquina comum, caseira. Não tem segredo, é, é uma máquina comum, até a velhinha que você tiver em casa, você consegue fazer. Olha aqui, ó. Dúvidas que vocês tiverem, podem perguntar nos comentários aí, tá, sugestão de vídeo que vocês tiverem, podem deixar aí nos comentários, tá. Então, sempre curtir aí, dá uma força para a gente aí. É a nossa motivação para continuar fazendo os vídeos. Tá, então tá aí, ó, já costuramos os dois lados, né, tá, os dois zíperes. Agora a gente vai fechar aqui o meio e colocar o cursor. Ah, então, pessoal, a gente colocou o cursor, tá, beleza? É a parte mais difícil aqui, se vocês quiserem fazer um vídeo aula de como colocar um cursor, eu vou ser o primeiro a assistir, tá. Então vamos voltar aqui. Vou passar a costurinha res aqui, ó. Beleza? Aí, vamos cortar o excesso aqui, hein. Tá, ó. Cortou o excesso. Deixa eu tirar mais um pedacinho aqui. Aí nós já vamos fazer a caixinha de leite, né. Cortar os centímetros aqui, eu já vou mostrar para vocês. Tá? Beleza? Eu já vou posicionar aqui para a gente fazer o corte dos cinco centímetros que a gente tira aqui. Então, pessoal, agora para fazer o acabamento da caixinha de leite, a gente tem que fazer medições de cinco centímetros. Então, deixa eu ver aqui minha sombra sai da frente. Minha costura. Aqui de onde está a costura, cinco centímetros e cinco centímetros, tá? Então, vai fazer essa medição nos quatro lados. Tá certo? Então, agora a gente vai fazer este corte aqui para poder fazer da altura da nossa necessaire, tá? Aí a gente volta tudo certinho para mostrar para vocês como é que fica após o corte. Com tranquilidade aí, pessoal, ó. Alinhou aqui, né, mediu certinho aí, cinco centímetros. Só mandar barra. Aí para cortar o outro lado, vocês vão fazer assim, outra dobra no meio. Alinhar aqui junto com a costura. Sempre, tá? Para ficar na mesma posição aí. Beleza? E fazer o corte de novo. Beleza, cortou aí. Agora a gente volta para a máquina e vamos fazer a caixinha de leite. Vamos vir, pode vir. Então, vamos fazer a caixinha de leite. Óbvio, zíper aqui para ficar mais fácil. Para te dar mais ângulo para trabalhar. A sobrinha que ficava, é só vocês tirarem, né? Não precisa deixar elas. E aí, como eu falo, é a costura reta novamente, né? Aqui, ó. Só alinhar aqui a ponta aqui, né? Para não ficar muita sobra. Alinhou, você pode dar uma vincadinha com a própria mão, tá? Tirou aí, hein? Deixa eu cortar para vocês aqui. Então, vamos lá. Bom, beleza, pessoal? Ó, a gente costurou. Fez a caixinha de leite aí nas quatro pontas, né? E aí, a gente já vai virar aqui para vocês. Vou passar um pouquinho a máquina aqui. Já vou virar para vocês aqui, para vocês verem. Está necessário. Pronto, tá? Então, para quem viu o nosso vídeo de estojo, é bem parecido. O que muda são as medidas, né? É a mesma técnica. O mesmo acabamento, o mesmo tipo de dublagem, tá? O que muda são, é mesmo as medidas. Show de bola. Beleza, o zíper está aí. Só ajeitar aqui, né? Espera aí. Então, tá aí, ó. Nossa necessaire personalizada. Prontinho, passo a passo, né? Dúvidas que vocês tiverem, podem deixar nos comentários aí. Beleza? Então, até uma próxima. E um abraço aí para todos. Valeu!